Olá, tudo bem? Hoje é quarta-feira, 9 de maio, e está no ar o Conexão TV Unicinos. No programa de hoje, nós vamos falar especialmente para as mulheres. O nosso assunto será o câncer de mama precoce. No estúdio, a gente, claro, vai conversar sobre isso, trazer dados e pesquisas. E vamos estar também na internet, contando com a sua contribuição e trocando uma ideia com os espectadores pelas redes sociais, e-mail e pelo nosso site. Você ainda vai ficar por dentro da apresentação do espetáculo A Caravana da Ilusão, na próxima sexta-feira, em Novo Hamburgo. O Conexão TV Unicinos está no ar! O Conexão TV Unicinos de hoje fala sobre a saúde feminina. A cada 24 segundos, uma mulher recebe o diagnóstico de câncer de mama no mundo. O Instituto Nacional do Câncer, o INCA, estima que vão ocorrer, neste ano, 520 mil novos casos da doença aqui no país. É, e aqui no Rio Grande do Sul, Vanessa, a estimativa é de 4.600 novos casos, o que nos coloca entre os estados brasileiros com o maior número de incidência da doença. Uma posição bem preocupante. E a gente sabe, Chico, que a faixa de risco aumenta com a idade. Mas dentro desses novos casos que nós mencionamos, 25% são de mulheres com menos de 40 anos. Eu descobri por acaso. Na verdade, eu comecei com uma tendinite no braço. E me apareceu um nódulo embaixo da axila. Uma bolinha, né? Então, eu estava fazendo tratamento com massagens e outras alternativas para a questão da correção da tendinite. E me disseram que possivelmente poderia ser uma hérnia que eu teria desenvolvido pela tendinite. Então, não dei muita importância. Era inverno. Então, quando eu saí de férias, em questão de 5, 6 meses depois, eu senti que aquilo não estava normal. Estava começando a me doer e estava um pouco maior. Então, eu fui procurar recursos, né? Eu fui fazer exames e já no primeiro momento, no primeiro diagnóstico, já foi confirmado que seria um carcinoma. A Lini tinha 33 anos quando descobriu que estava com câncer de mama. Ela faz parte do percentual de mulheres com menos de 40 anos que sofrem da doença. A cada 100 casos, 25 diagnósticos são feitos em mulheres que antes eram consideradas fora da zona de risco. Na verdade, as mulheres jovens têm procurado mais, têm se cuidado mais. Infelizmente, nós não temos ainda exames de rotina para oferecer para elas porque a mamografia não nos ajuda tanto a fazer o diagnóstico ultraprecoce que a gente pode fazer, por exemplo, de uma mama que é mais lipossubstituída, que é uma mama mais gordurosa, aquela mama que já está mais trabalhada, caída. Aquela é a mama que é mais fácil o raio penetrar e olhar. Uma mulher que nunca teve filhos, por exemplo, é muito mais difícil a gente detectar. Temos aí um problema. Não vale a pena fazer rastreamento de rotina de mulheres assintomáticas abaixo dos 40 anos. Por lei, a mulher tem direito a fazer mamografia regularmente pelo SUS, mas só a partir dos 50 anos. O Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, o IMAMA, aconselha que esse tipo de exame seja realizado com frequência a partir dos 40. A médica afirma que para mulheres com a mama jovem o exame não é tão eficaz e aconselha o autoexame como forma de detectar alguma alteração. Se ela quiser fazer uma mamografia de rotina a partir dos 30, está errado. Ela não deve fazer mamografia de rotina. Agora, se ela tem um caroço, se ela tem, ela poupou uma alteração na mama, talvez seja a chance dela fazer um diagnóstico precoce se ela for no especialista, no mastologista. Então, eu acho muito importante esse tipo de abordagem da mulher jovem, porque ao mesmo tempo que nós não temos um exame ideal para fazer, é quando a médica pode mais ajudar. Porto Alegre é a capital brasileira com mais casos de câncer de mama. Rio Grande do Sul é o segundo estado, perdendo para o Rio de Janeiro e seguindo por São Paulo. A doença, além de afetar o corpo, atinge a autoestima e o psicológico das mulheres. A mama é o ícone da feminilidade, né? Então, o primeiro momento foi bem difícil. A princípio, eu não imaginei que eu teria que passar por uma mastectomia também. Pensei que seria cirurgia somente na parte da axila, né? Então, não foi nada fácil, sem dúvida, né? E eu tinha uma filha... tinha não, eu tenho uma filha pequena. E na época eu estava amamentando ela, ela estava com praticamente um ano de idade. Eu achava que eu estava imune de correr o risco de ter um câncer de mama, pelo fato até da amamentação. A gente tenta mostrar para a paciente que existem maneiras de ela descobrir outras possibilidades de ela viver daqui para frente. Porque isso não é uma sentença de morte, isso não é um castigo que as pessoas recebem. É uma doença que tem saída. E é com esse pensamento que Gabriela segue em frente. A doença, diagnosticada aos 27 anos, fez com que a jornalista mudasse a forma de ver a vida. Eu acho que é uma nova forma de ver nossos limites mesmo e de encarar a vida. Porque antes eu era bem... sei lá, saía sempre, nunca cuidava de alimentação, não cuidava da minha saúde nem nada. E agora, tipo, a minha vida mudou completamente. E uma busca pela saúde, uma busca por valorizar a vida, que era uma coisa que antes eu não tinha. me achava uma super heroína, nunca vou ficar doente, nunca tinha quebrado nada, ido para o hospital nem nada. Agora não saio do hospital, sabe? Primeira reação, assim, com o câncer, né? Tipo, de... ah, está com câncer. É uma palavra pesada ainda, né? Tipo, e com o passar do tempo vivendo que não é tanto assim. Tipo, eu estou conhecendo mais gente que tem. As pessoas estão entrando em contato comigo, que eu conto, que tem familiares, né? Com câncer. Então, eu vejo que mais gente já está lidando com isso. A Aline está sem registro da doença há três anos. E Gabriela vai fazer a cirurgia de retirada do tumor nos próximos meses. E as duas viram e seguem vendo na doença uma forma de aprendizado. Tem que ter medo. Muitas mulheres fogem de exames, né? Tem que ter medo, tem que fazer, tem que atrasar. Quanto antes tu descobris, né? Quanto antes tiveres esse diagnóstico, mais fácil vai ser o tratamento, menos invasivo e mais chances de cura, né? Para mim está sendo, foi um baque, mas foi um baque, vou dizer até positivo, porque a partir de agora, depois que eu tiver curado, acredito que minha vida vai ser bem melhor, assim. Pois é, infelizmente o Rio Grande do Sul é um dos estados que mais tem casos de câncer de mama no país. E a reportagem mostrou que mulheres jovens também são vítimas da doença. Com a confirmação do diagnóstico, o apoio dos familiares e amigos se torna fundamental no processo de recuperação e ajuda a superar as consequências do tratamento, né Chico? É, Vanessa, e um estudo feito em centros de oncologia do Brasil entre 2006 e 2009, constatou que apenas 20% das mulheres descobrem o câncer de mama no início. Só para fazer um comparativo, nos Estados Unidos, por exemplo, esse índice é de 61%. E por isso fica então alerta para a importância de se fazer o autoexame e ficar atenta a qualquer mudança no corpo. Para conversar mais com a gente sobre esse assunto, nós recebemos Maria Angélica Linden, vice-presidente do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul, também conosco a Alessandra Menezes Morelli, oncologista clínica do Hospital Moinhos de Vento, e recebemos ainda a Luciana Eslonca, psicóloga do Centro de Oncologia do Hospital Moinhos de Vento. Olá, sejam bem-vindas. Obrigada. Doutora Alessandra, para a gente começar, quais são os fatores de risco do câncer de mama? Bom, de modo geral, nós podemos incluir obesidade. Atualmente, nós temos identificado também o consumo de bebidas alcoólicas em mulheres pode também ser um fator de risco. Nós sabemos que a bebida alcoólica, ela aumenta os níveis de estrógenos, endógenos na mulher. Então, é um fator de risco importante. Exercícios físicos acabam sendo um fator de proteção. E existem fatores que são do estilo de vida das mulheres modernas, que é muito difícil de se modificar isso, como, por exemplo, um número menor de filhos, a maternidade mais tardia, consequentemente, um tempo menor de amamentação. Isso faz com que a mulher seja mais exposta a hormônios e, consequentemente, tem o maior risco de câncer de mama. E tem ainda a questão hereditária? A questão hereditária, se sabe que ela faz parte de 10%, cerca de 10% dos diagnósticos de câncer de mama. Obviamente que, localmente, nós não temos esse dado com tanta certeza, até porque, no consultório, que a gente percebe que muito poucas mulheres sabem exatamente da história de toda a família. Então, é importante que a gente tenha isso em mente e que sempre que se tem alguma dúvida, existe, hoje em dia, já métodos de se identificar se aquele câncer de mama é ou não familiar, se tem ou não uma relação familiar. Bom, a gente viu aí na reportagem a incidência cada vez mais em mulheres mais jovens. Isso também é percebido nos consultórios? Sim, nós temos uma percepção de que existe um maior volume de pacientes abaixo de 40 anos vindo para tratamento. Nós temos um dado paulista do ICESP que identificou em torno de 15% das mulheres com diagnóstico de câncer de mama abaixo dos 40 anos naquela instituição. Isso que, até um tempo atrás, esse número era em torno de 3% a 5%. Então, isso é fato, isso merece a nossa atenção. Maria Angélica, bom, você passou pela doença, faz nove anos mais ou menos isso, não é? Como é que foi receber essa notícia? A notícia é um choque, não é? Num momento, fica impactada. Tu perde o chão, assim, os teus pensamentos, eles se confundem muito, não é? O que mais... Parece que tu fica vendo o dia do teu velório já. Mas depois, tu vai te informando, principalmente com os médicos, com a equipe médica, e com a tua família, tu vai discutindo sobre o assunto também e tu vai te tranquilizando quanto a isso, né? Que não é mais uma sentença de morte. Graças a Deus, o meu foi, eu... Graças a Deus e uma intuição de me tocar, eu senti o nódulo, imediatamente procurei o auxílio médico. Bom, e assim que sabe da notícia, é importante também o acompanhamento psicológico, né, doutora? O que é necessário, então, a partir do que a mulher sabe dessa doença, que ela procure, então, um acompanhamento psicológico, o que ela precisa saber nesse momento? É, claro, assim, a gente sempre costuma dizer, nem todo mundo que passa por isso precisa de acompanhamento só porque tem o diagnóstico. Claro que é importante um apoio inicial, né, para ver como que essa mulher está recebendo essa notícia, né, a gente orienta muito que essa paciente possa estar buscando o apoio da família, né, ver que recursos ela tem para poder enfrentar de uma maneira mais adequada possível, né, um momento de vida que é tão difícil, né. Geralmente, nesse momento, acabam eclodindo outras questões internas dessa mulher, que às vezes estão meio adormecidas, então, a gente sabe que é um período de crise e que merece também essa atenção psicológica, sim, nem que seja para uma orientação inicial. E isso pode ser mais difícil, uma mulher mais jovem, por exemplo? Sem dúvida, sem dúvida. A gente viu nas casos da reportagem, né, é um período em que geralmente as mulheres estão construindo coisas, né, que elas estão crescendo, se consolidando com filhos pequenos, né, então, não é uma fase, ela diz, né, de se sentir potente, né, indestrutível, assim, né, então, um diagnóstico como esse, numa fase como essa, dá um ataque muito grande, assim, né, a sensação que a gente tem de poder, né, e de controle sobre o próprio corpo, que uma doença dessa mostra que a gente não tem tanto controle, assim, infelizmente, né. Uma pergunta para a doutora Alessandra, é, a partir de que idade o autoexame pode ser feito e que mudanças no corpo e sintomas as mulheres têm que ficar atentas? Bom, na verdade, o autoexame, ele pode já se iniciar na adolescência, na fase bem precoce, desde as primeiras menstruações, digamos assim. O que que deve-se tomar atenção? Qualquer nodulação, nodularidade nas mamas ou na axila, alterações no mamilo, como inversão do mamilo ou alguma espécie de secreção ou sangue sendo espontaneamente, saindo espontaneamente pelo mamilo, deve-se tomar atenção também. Certo. E a gente mencionou anteriormente um estudo que apontou que só 20% dos casos de câncer de mama são descobertos no início. Por que que esse índice é tão baixo? São vários fatores. Passa pelo cuidado pessoal, individual. Em mulheres jovens, a gente sabe que o poder da mamografia não é tão grande quanto em mulheres a partir dos 40 anos de idade. Então, a densidade da mama é mais intensa. O exame é mais apurado para mulheres mais velhas. Isso, e pode piorar. Um outro fator importante é que, em geral, por ser uma mulher jovem, se sabe que a chance de ser câncer é menor e muitas vezes isso é negligenciado. Então, é importante que, diante desse surgimento de um nódulo, se tenha absoluta certeza de que não se trata de uma neoplasia. Então, é importante falar para as mulheres que tenham absoluta certeza do que se precisar avaliar de novo até que realmente se exclua o diagnóstico. Tá certo, doutora. Bom, agora a gente faz um rápido intervalo e, na volta, a gente fala mais sobre o câncer de mama precoce aqui no Conexão TV Unicinos. Aproveite para enviar o seu e-mail para conexaotv.br ou participe através das nossas redes sociais facebook.com.br e arroba tvunicinos no Twitter. A gente já volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho